Para fazer o nosso girassol vamos precisar aqui de garrafa pet, essa daqui gente é a de 2 litros Aí aqui pessoal vocês vão retirar o fundo da garrafa e vamos precisar aqui do molde do girassol e da folha, tá pessoal? Esse molde aqui eu peguei na internet e baixei a foto e aumentei no celular e deixei no tamanho que eu quis, tá pessoal? Aí vocês, é só pesquisar molde de girassol que vai aparecer vários, tá pessoal? Mas eu vou tentar deixar o link aqui na descrição do vídeo Mas aqui gente, esse girassol aqui ficou com 18 por 18, tá? E a folha aqui, deixa eu medir aqui certinho A folha ficou 10,5 por 6,5, tá pessoal? Aí aqui pessoal, vocês vão pegar aqui, vão colocar aqui dentro, por dentro aqui da garrafa Vão pegar um pincel permanente e vai desenhar o molde aqui, tá pessoal? Aí depois é só você cortar A mesma forma vocês vão fazer aqui com a folha, tá pessoal? Vai colocar aqui Tá vendo? Coloca aqui, aí vocês desenham aqui e faz um cabinho Puxa um cabinho aqui pra baixo, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês como vai ficar Que eu já tenho tudo aqui cortado, tá pessoal? Olha gente, a folha vai ficar assim Tá? E vocês cortam a folha, o desenho lá da folha E pra baixo vocês puxam esse cabinho aqui E aqui gente, eu cortei a flor, né? O girassol Cortei duas Vamos precisar de duas dessas, tá pessoal? Você consegue fazer com duas garrafas de dois litros Essa folha aqui, tá? E essas duas folhas aqui Também reaproveitando essas duas garrafas, tá? Então uma garrafa vai dar pra fazer Uma folha do girassol A folha do girassol E vai dar pra fazer uma folhinha, tá pessoal? Então aqui vocês vão precisar de duas garrafas Então aqui gente, vamos precisar aqui de uma vela Vou acender aqui Vocês vão pegar aqui a folha Eu vou dobrar ela assim pra ficar com a marcação aqui Vou segurar aqui E vou modelar aqui o cabinho da minha folha Fez isso, vocês seguram um pouco pra A garrafa endurecer Vai ficar dessa forma aqui, gente Aí vocês ajeitam aqui A folha Se vocês quiserem deixar ela assim pra baixo Tá? Vai ficar assim Agora aqui, pessoal Na flor do girassol Vocês vão pegar aqui Um pincel Vamos pegar aqui um pincel E vocês vão fazer um círculo Aqui, tá pessoal? Como se fosse o miolo aqui do girassol Meu círculo não tá muito perfeito não, mas Mas é dessa forma Aí é que vocês vão pegar A vela E vão passar esse círculo aqui por cima Pronto, pessoal É só pra ela dar essa envergadinha assim, tá? E vai ficar assim dessa forma aqui Tá vendo, gente? Vocês vão colocar uma sobre a outra assim dessa forma Tá? Aí agora, gente Gente, vamos precisar aqui de uma tira Da garrafa pet Você corta uma tira assim, olha Grande Ela tem mais ou menos Dois centímetros e meio de largura E vamos fazer aqui O cabinho da nossa flor Aí vocês vêm aqui E vai segurando até Formar o cabinho da flor Pronto, gente E vai ficar assim o nosso cabinho Eu deixei aqui essa parte sem Sem fazer Você espera, gente Aqui tá um pouquinho quente Tá, pessoal? E vai ficar assim Agora, gente Vamos pegar aqui a nossa A nossa flor Vamos retirar essa tinta aqui Que ficou Aqui com acetona E agora Vamos pintar aqui Pra pintar, gente Como eu não tinha a cor certa Do girassol Eu misturei Essa tinta laranja Com a tinta amarela Tá, pessoal? Pra dar mais ou menos O tonzinho do girassol Então vamos pintar aqui E vai ficar assim Pessoal Aí vocês pintam E deixa secar Tá, pessoal? Eu vou pintar essa outra aqui Vou deixar secar E já volto com elas prontas Bom, pessoal Enquanto a flor seca Vamos pegar aqui As nossas folhas E vamos pintar Para pintar, pessoal Eu vou usar aqui A tinta acrílica Brilhante Na cor verde musgo Tá, pessoal? Vou pintar aqui As folhas E vou pintar aqui também O cabinho Pra montar Tá, pessoal? Tá, pessoal? Tchau 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 Obrigado. Olha, pessoal, a nossa flor já secou e ficou assim. Olha que lindeza, gente, essa flor. Já secou todas as partes, as folhas também já secou. E o nosso cabinho também, tá? Agora, a gente vamos montar o nosso girassol. Para montar, gente, eu vou colocar aqui, uma em cima da outra assim, sobrepondo. Com o ferro de soda, vocês vão fazer um furo aqui no meio. Esse furo aqui, gente, é para entrar o cabinho aqui que a gente fez com a garrafa pet aqui também, tá? Eu vou cortar aqui um pouco esse cabo. E vou cortar aqui, assim, no meio, tá, pessoal? Vou tentar colocar aqui ele por dentro desse furo que a gente fez. Vou afinar aqui para ver se entra. Olha, gente, aí vamos colocar essa outra aqui também. Pronto, gente, entrou aqui. Aí, agora, eu vou cortar mais essa parte aqui que ficou. Pronto. Se sair, gente, a tinta aqui assim, não tem problema, não. Depois a gente pinta de novo. Aí, aqui, vocês envergam assim, para cá. Aí, com o ferro de soda, você vai esquentando, fazendo com que ele grude aqui, tá? Para unir as partes. Aí, com o ferro de soda, vocês vão derretendo assim, fazendo com que as garrafas grudem uma na outra, tá? Para unir. Pessoal, vai ficando assim o nosso girassol. Agora, pessoal, para o miolinho aqui, eu fiz um fuchico aqui, tá? Na cor marrom, na medida de 9 centímetros. E vou colar aqui nessa parte aqui de cima, tá? Para colar aqui, eu vou usar a cola de silicone. Aí, vou vir aqui no meio e vou colar esse fuchico aqui, para ser o miolinho da nossa flor. Aí, vocês deixam secar, tá? Bom, pessoal, eu peguei aqui a minha vela. Vou acender aqui. Só para dar um formatinho aqui no caninho aqui da nossa flor, tá? Para ele ficar um pouquinho envergadinho. Olha, gente. Só para ele ficar com esse efeito aqui, caidinho, tá vendo? Agora, pessoal, vamos colar aqui a folhinha do nosso girassol. Vamos pegar aqui e vamos cortar aqui. Para estar colando aqui, tá, pessoal? Veja onde você quer que vai colar. Eu vou fazer um furinho aqui, gente, com o ferro de solda. Para colocar aqui. Aí, vocês veem, pessoal, colocam aqui dentro desse furinho. Aí, aqui, gente, na parte de trás, vamos pegar aqui o ferro de solda. E vamos colar aqui, unir esse pedacinho que passou, né? Da folhinha com o cabinho aqui, tá? Para ficar unidos os dois. Aí, você espera secar. Olha, pessoal, aí fica bem coladinho aqui nessa parte de trás, tá? Mas, se vocês quiserem passar cola, gente, também pode, tá? Fica a seu critério. Aí, agora aqui, vamos colar a nossa outra folha. Veja bem onde é que você quer que ela fique. Eu vou colocar ela mais aqui para baixo um pouquinho. E vou fazer um furinho aqui também, pessoal. E olha que lindeza que ficou, gente. Se você já gostou dessa ideia, já deixa o gostei aí para mim. Se inscreva aqui no canal, tá? E ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá, pessoal? Eu vi essa ideia lá no canal da Guacira Artesanato Pet. Se vocês tiverem curiosidade de dar uma olhadinha lá nos artesanatos dela, vai estar o link aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem dar uma passadinha lá, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição, tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.